sensativa, os tipos né, que existem. Que vergonha alheia, gente, muito cara as coisas aqui. Fala meus amores, vai começar mais um vídeo. E hoje na maior rua aqui de Bangkok, maior não né, a mais famosa. Nosso objetivo é um, mostrar como é a noite em Bangkok. É curtir e a gente compartilhar com vocês o que tem pra fazer aqui durante a noite. Como é a vida noturna de Bangkok. Então vem com a gente. Estamos agora na frente da pousada onde estamos hospedados. Começou a chover, dá uma chuvinha fraquinha, para. A gente cogitou a não filmar hoje. Mas como tem sido recorrente essa chuvinha à noite, pra não perder a oportunidade, a gente decidiu prosseguir com a nossa missão. E a gente vai começar esquentando aqui nesse bar embaixo da pousada. A gente já pediu esse Straubel e Mojito, que custa 130 bar. Isso dá aproximadamente 22 reais. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Pra não perder nenhuma dica de viagem, acompanhar toda essa aventura, essa nossa jornada. O Dream chegou, olha que bonito. Eu acho que assim, eu acho caro. 22 reais no Dream. Mas vamos ver se ele tá bom. Experimenta aí, Marcelo. E aí? Maravilhosa. Tá bom? Ele tem um pouquinho de amarro. É? É. Não gosto muito não, mas é docinho, mas tem esse pouquinho de amarro. Tem uma promoção, que a gente compra dois e ganha um. A gente já pediu dois e ganhou esse drink de cortesia. E aí ele sugeriu um que chama Blue Havaí. Ele trouxe também de cortesia, esses grãozinhos aqui. O gosto é de milho, mas não consegui identificar o que que é. Não sei se é um feijão torrado. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. É assim, é bem neutro, é um petisco. É salgadinho, crocante. Uau! Muito bem. Saímos do bar. Prontos para viver a noite tailandesa. Bora, bora. Vê o que que essa noite nos aguarda. Já no grau. Uma vez por ano a gente pode, né? Porque a gente não tem idade suficiente para isso mais. E olha como que a rua, a noite aqui, ela fica toda iluminada. É muito bonitinho, né? Se caminhar aqui. Já são, deixa eu ver o horário aqui. 10h12. 10h12. A gente tomou três drinks. Os drinks eu acho que assim, talvez seja barato em relação às caras. As capitais, as cidades maiores. Mas eu acho um preço um pouco salgado, né? É, eu acho que é o que a gente pagaria no Brasil. É, de fora. Não sei se em São Paulo, por exemplo, você pagaria 20 reais um drink. Talvez seja bem mais, né? Ah, eu acho que pagaria bem mais. No capital assim, né? Acho que pagaria muito mais. Olha as lanternas, que bonitas as cores. Muito colorido. Muito bonita. Aí eu já tô um pouco no grau também, porque eu tô vendo as coisas bem coloridas. Eu também. Será que essa bebida tava batizada? Não, batizada não. Porque o rapaz é muito gente boa. Ele não teria, acredito que ele não teria coragem de fazer isso. Ele não teria vida. Lembrem só a diferença dessa rua, onde a gente tá passando agora, que é a Humboldtree. Que é muito tranquilinha. Você vê as pessoas caminhando, restaurante, bar. Casal, mais casal. Uma espécie de feirinha. Onde você pode comprar camisa, calça, artesanato. Pra Calção Road, que a gente vai chegar daqui a pouco. Você vai ver a diferença, o calço que é. Pessoal, olha só. Hoje a gente tá aqui pra viver um... Se beber num case. Aproveitar a noite de Bangkok. O que mais tem aqui são os coffee shops, as casas de cannabis. Por que não experimentar? Por que a gente tá aqui? É legalizado. Não tem nada de errado. Tem área específica pra fazer isso. Por que não experimentar? Eu acho que a gente deveria experimentar. O que você acha, Marcela? Eu não vou experimentar. Não vai, sério? Vou ficar olhando. Ah, não. Eu quero experimentar, poxa. É algo que é completamente diferente pra gente. Olha só como que são as lojinhas aqui. Você tem vários tipos, ó. Aqui tem esses potinhos com o tipo, né, da flor aqui, né, da planta. E aí tem um preço aqui por grama. No caso, esse aqui tá 500 bar por grama. Isso dá, 500 bar dá 80 reais, mais ou menos? 80, 85 reais. É, acho que 80, 85 reais. E vem um percentual de THC, eles mostram. Dá menos, né. E se é índica, híbrida, sensativa, os tipos, né, que existem. E além da flor pronta, da florzinha aqui, você tem ele pronto. Você já tem eles prontos aqui, ó. Tá na faixa de 120, esse aqui, 120 dá 20 reais. É um cigarro pronto. E até esse aqui, ó, que são 300 bar. Que aí é um outro tipo, que é um pouquinho mais caro. 300 bar dá por volta de quase 50 reais. 50 reais, exatamente. E tem todos os apetrechos ali necessários pra quem, geralmente, fuma a cannabis. Aí tem a seda, né, pra enrolar. Deixa eu ver se é cheiroso. Ah, eu tava explicando aqui, ó, que eu tenho que apertar aqui um botãozinho pra conseguir abrir. E aí, ó, nossa, é muito cheiroso. É um cheiro frutado, um pouco cítrico. E olha só como que são as flores da cannabis. Eu acho justo experimentar, né. Já que a gente tá pra viver uma noite aqui em Bangkok, se beber no caso, se beber no caso, com certeza eles fizeram isso. Eu vou pedir uma aqui pra experimentar. E as flores aqui, elas estão nessa faixa de preço, ó, de 600 bar a grama. Vamos ver aqui, ó, tem uma de 480, 700 bar, 500, é, é nessa faixa. De 500 a 700 bar, 600, a maioria aqui eu vi que é 600 bar. E os prontos é na faixa de 300 bar e tem aquele ali de 120. Se vocês quiserem saber quanto custa cada um em real, basta dividir pela cotação do bar que tá atualmente 5,80. E tem essa linha própria aqui, ó, pra fumar, porque é proibido fumar em espaço público. Então, geralmente, tem sempre essas áreas fechadas, as cadeirinhas na frente do coffee shop pra consumir. Vamos escolher uma aqui e eu vou experimentar. Não sei se a Marcela vai, mas eu vou experimentar. Aqui tem uma promoção que se você compra uma grama da flor, você ganha um cigarro pronto. E aí eu vou aproveitar, né, porque eu acho que acaba sendo mais interessante do que comprar apenas um cigarro. Então eu comprei uma grama de uma índica aqui, ó, essa GMO. Das que estão aqui é a que tem a maior índice de THC e a gente vai ganhar um desses aqui, ó. Escolhi essa aqui, ó, que chama Vanilla Cake, e é 24% de THT e ela custaria, normalmente, 300 bar. Ou seja, acaba valendo a pena você comprar a flor, porque por 500 gramas, que custou, ó, 500 gramas por 1 grama, que custou 500 bar, e eu ganhei um pronto aqui que custaria 300 bar. E agora a gente vai entrar ali na salinha pra poder experimentar. Ó, a gente entrou aqui na salinha e a salinha tá cheia. Aqui é o Brasil. E você é muito frio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu moro no Rio por 8 meses. Oh, é verdade? E eu fui até Marigua. Morou no Rio por 8 meses. Não sei se alguém entendeu aí, ó. E olha o tamanho do cigarro, ó. Ele vem dentro desse... Desse porta... 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 Nossa, gente, ó. Tô, assim, parecendo que tô pisando nas nuvens. Mas é que foi muito legal, porque tinha um australiano lá dentro e dois... Um casal de vietnamitas. Acho que era um casal. Era um rapaz e uma... Uma mulher. E uma mulher. E... Pô, gente, os vietnamitas não falaram muito, não. Mas o australiano era um senhor de... Sei lá, aparentava até uns... 50 anos. 50, 60 anos. E ele trabalhava fazendo deslocamento da equipe da... National Geographic. Então ele já visitou um monte... Um monte de lugares diferentes. Muitos países. Morou no Rio. Morou no Rio por 8 meses. Falou muito bem no Brasil. Só comentou que ele achou muito sujo, né. As praias, muito plástico, muita garrafa. Ele foi também roubado em Salvador. É, teve umas experiências não muito legais. Mas foi muito legal. A gente trocou um monte de experiência e foi... Foi legal. Foi legal, né. Acho que faz parte da experiência. E agora a gente tá caminhando aqui, ó. Em sentido a Carlson Road. O caos de Bangkok. Ó, vamos atravessar aqui. Pra quem viu o vídeo anterior... A gente subiu essa rua toda aqui. Ela é a mesma pegada dessa ruinha que a gente tava. Nos bares com música ao vivo. Bem mais tranquilinha. Você vê mais família, casais. Mas a gente já vai agora pro ferro mesmo. A Carlson Road. É onde o filho chora, a mãe não vê. Ó, e aqui no caminho a gente tem um... Um bocado de comidinha de rua, ó. Mas esse não é o foco, né. O foco é a Carlson Road, né, Marcelo? Mais cannabis, ó. Um monte de cannabis, ó. Aqui é mais... Como que fala? Roots. Mais roots, né. O cara quer armar a barraquinha dele ali na rua. E vende a... Ele mesmo faz os cigarros, né. É. Coloca ali pra vender, ó. Aqui é o Burger King, ó. Tem Burger King, ó. Pertinho, né. Burger King e McDonald's. Ó, Starbucks. Legal, né. Starbucks parece uma casa, né. É. Gente, e foi muito legal o bate-papo. Com um australiano. Oi. E o negócio que a gente comentou lá, é... Até a diferença. Olha, as ruas aqui são limpas. Você não vê sacola, papel, igual a gente vê nas ruas do Brasil. Aqui, talvez até pela influência do budismo, as ruas são muito limpas. É claro que você vê alguma coisa ou outra, mas comparado ao Brasil, assim, as ruas são muito limpas. Olha só. Tem as barraquinhas, mas não nada de nada. As florzinhas. É, é muito limpo e, assim, é muito, gente. E tem bastante turistas aqui e ainda assim as ruas conseguem se manter limpas. Não sei se eles têm alguma equipe de limpeza também, né, com alguma regularidade. Mas vocês podem olhar as ruas sem não ver lixos espalhados. E a gente tá chegando agora na Calção Road. Ponto alto da noite. Ponto alto da noite. Como será que tá isso aqui, hein? Meu Deus. Nossa. E aqui, pessoal, muito provavelmente vai ter dificuldade às vezes de ouvir a gente por conta do barulho. Então, assim, mas compartilhar a experiência e vamos ver, né? Torcer pro áudio... Ficar bom. Ficar bom, né? Porque o som já tá alto, ó. Olha só aquela casa de show que a gente passou mais cedo. Que a gente vê lá do nosso... É, ó. As luzinhas, ó. É um rooftop. Mas vamos caminhar aqui pela rua pra ver o que a gente encontra. Olha só. A diferença de quando a gente passou aqui mais cedo, né? Muito diferente. Muito mais cheio. Barraquinhas. É, tem mais barraquinhas, parece. Muito mais cheio. Ó, escorpião, aranha, lacraia. Ó, as frutas, picada, suco, se quiser. Os preços a gente já mostrou também no vídeo anterior. Então, nem vou parar, ficar agarrado muito nisso, não. Ó. Olha o som, como tá alto já nessa área. Ó. A Célia já fazendo os vídeos dela aqui, ó. Bem-vindos ao Calcio! Gente. Ele está na cal. Já era, ó. Chegamos. Ó. Olha o ferro. Ó. Fila pra tomar shot. Ó, Marcelo. Chega aqui, ó. Vou pegar shot, ó. Parece que é shot liberado. Entendi, não. Vamos lá. Vou entrar na fila aqui. Ó. Não, não. Eu não tenho coragem. Eu preciso levar alguém pra casa. O que é isso aí, viu? Você tá em Bangkok. Viu esse bebê no caso? Não, Paulo! Vai progresso! Bora! Tá bom! Bora! Tá bom! Ó! Uuuuh! Parece que era só pra galera que estava no McMunkie, que é um hotel bem chique. Só que aí eu falei, olhei assim e falei, pô, não sou, ele ficou com dó, aí ele me deu. Mas eu ganhei, eu ganhei um shot. Não, 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 não. Não, 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 não. É, subiu muito rápido. Não, 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 não. O negócio parece que só piora. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que aqui foi o ponto alto, tá? Vamos avançar até o final da rua para ver o que mais quer a gente encontra aqui. Música Toda hora alguém tentando te puxar para o bar. Galera velho. É loucura. Ó, aqui a parte de tatuagem de renda. Canabi. 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 Que informação! Parece que são mini baladas! Olha! Olha! Uma machinela! Olha! Olha! Bora, bora! Vamos avançar! Não perde o foco! Não perde o foco! Não perde o foco! É! Parece que a gente saiu do foco! Parece que saiu do foco! Parece que a gente viveu uma vida também só nessa rua! Da puta que pariu! Aqui agora... Já volta a ser um pouco mais tranquilo! Aí com as lojinhas de roupa! Comida também! Parte de alimentação! Não! Mas o pervo foi aquilo ali que a gente passou! Um pouquinho! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Porque essa é essa! Quer voltar pra lá! Porque aqui agora já passou! Vamos só terminar de ir! A gente só vai até o finalzinho aqui! Pra ver o que tem mais aqui! O que a gente pode encontrar! Comida! Comida! Comidinha de rua! E tudo naquela mesma faixa de preço! Que a gente comentou no vídeo anterior! Por volta de 50, 60 barras! Ó! Um break aqui agora! Inscreva-se! Comida dos**** Comida dos! Comida dos! Comida dos! Comida dos! Comida dos! Comida dos! Ab forge! Home! Comida dos! TA! Que isso! Essa molecada tá mandando muito bem. Se eu fizer, tenta fazer um minuto, já sente a dor nas costas, o pico papagaio. O que foi? Literalmente, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa, até muita informação. Ih, tem Michael Jackson, será? Não, acabou! Você acha que nada mais te surpreende? Olha o Charlin Brau lá dentro. Qual o dia o Charlin Brau? A lei não é não? A carne de jacaré de novo. É, finalmente chegamos no final da Carlson Road. Então assim, a gente já mostrou no vídeo o que vai encontrar aqui na Carlson Road, né? E que noite é outra coisa, gente. A galera te abordando toda hora, querendo te levar pros bares. Aí a galera dançando em cima da mesa. Ping pong! A Marcele dançou lá em cima da mesa. É loucura, gente! A gente vai voltar pra lá e a gente compartilha os melhores momentos, né? Ou talvez quando a gente estiver retornando. Mas foi isso. E aí a gente ainda despede de vocês. Valeu, gente! Ó, só pra vocês verem aqui, ó, como que é, ó. Aqui no finalzinho já não tem muita coisa. Ficam os tuk-tukes aqui aguardando os turistas saírem da Carlson Road, né? Pra eles chegarem e ganharem na corrida. Então, a gente volta aí com mais novidades. Espero! A gente tava pensando aqui num lugar pra beber alguma coisa. E a gente não viu nada de interessante ali nos bares. E a gente, por curiosidade, a gente quer ir lá no rooftop. Lá no topo desse prédio, que as luzes dele, lá da janela do nosso quarto, chamam muita atenção. É muito bonito. Parece ter um circo, né? É, parece sim. E vamos ver como que funciona pra gente ir lá conhecer. Olha o rooftop daqui do nosso quarto. Vê se chama ou não a atenção. Será que paga pra entrar? Ih, parece que paga pra entrar, hein? Ou é do comigo? Perguntar. Vou procurar saber. Ahn... Ahn... Tio Rupi topa. 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 né, sem entrar assim no bar, se conheceu, chamou o elevador pra você, falou no radinho. Vendo. Sexto? Oh, thank you. Ah, no sexto andar. E no segundo andar aqui é uma boate, né? É uma discoteca. É, é verdade. Uma baladinha. Só que a gente vai pro rooftop, que é a parte restaurante e bar. Vamos ver se a gente achou algum drink, alguma coisa interessante. Quinto, sexto. Chegando. Ah, tá bem tranquilo, né? Olha só que chique, gente. Olha, tem uma mesa espiando aqui, ó. Olha lá. Ó. Olha o ambiente gostoso, ó. This is my happy place. Ó, meu lugar da felicidade. Musiquinha ao vivo. Começou uma chuvinha agora. Mas até gostosinho, né? Porque tá muito abafado. Ó. O Bangkok View. Ó. Que espaço gostoso. Olha só isso, gente. Essa vista. Caramba. Olha isso. Caramba. Caramba. Aqui. Hã? 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 Senta aí no cantinho, né? É, gente. Não filma, hein? Gente, não. A Marcela não filma isso. Tem que filmar, uai. Hã? Que vergonha alheia. Gente, muito caro as coisas aqui. É tipo o doido do bar. Veja, ó. Assim, os drinks que a gente pagou 120 bar, aqui eles estão 280, mais que o dobro. E olha só essa página aqui. É só 1.700 bar, 2.500 bar. Não dá. Não dá, amor. Vamos embora. Sinto muito. E aí, não dá. Foi legal pra vir conhecer, porque a gente tava curioso pra saber que tinha aqui em cima. Mas não dá. Não foi dessa vez. Vamos fingir aqui, ó. Finge o costume. Finge o costume e sai, sai. Finge que vai no banheiro. Finge. Vai, amor. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Agora eu vou atrás da Marcela, ó. Consegue? Fazendo a cara de... Ah. Aquela cara... Ah, eu olhei o cardápio e não vi nada que me agradou. Falei nada. Não, não gostei de nada que tinha lá no cardápio. É. Não, não? Não gostei. Não, vamos achar um bar mais divertido. Talvez não tão bonito, mas mais divertido. E não tão caro. E não tão caro. Olha lá, amor. A gente que a gente tava. Um sonho, um sonho. Uma ilusão. Gente. Que coisa aí. É, tem coisa que não dá. Mas sim, foi legal que a gente conheceu lá em cima. É. No final das contas, a gente decidiu voltar pro bar lá. Embaixo da pousada. Porque lá é certo. A gente já conhece o preço. Tem a promoção lá, que você compra dois e ganha um. Já tá perto de casa também. É, qualquer coisa só entrar. A gente já passou pela bagunça ali. Já mostrou a loucura que é a Canção Road. Você encontra de tudo ali. Literalmente de tudo. E finalmente chegamos aqui no bar da nossa hospedagem. Foi até bom. Porque começou a chover. Olha só. A Marcela tá toda molhada já. Uma chuva mais intensa. E aí agora a gente vai passar o tempo aqui, né? No bar. Trocando ideia com o nosso amigo aqui, que é cantor. Dançarino no bar mesmo. Pessoal, é um adendo, né? A gente já tinha despedido. Daqui a pouco vocês vão ver a parte da gente se pedindo. A gente tomou mais um drink ali no bar. E aí bateu uma fome. E aquele restaurantezinho onde a gente costumava comer, já fechou. Então a gente tá indo ali no 7 Eleven. Pegar alguma coisinha pra comer. Algum lanche rápido. E aí vamos ver o que a gente vai pegar. Aproveitar que aí a gente já mostra essa parte pra vocês. É. Talvez a gente faça um vídeo específico, né? Não sei. Sobre comidas do 7 Eleven. Se o pessoal quiser, se quiser, deixa aí no comentário. Mas... Vamos lá, vamos lá ver o que a gente encontra. E esse 7 Eleven, tem um 7 Eleven bem atrás aqui de onde a gente tá hospedado. Ele não é muito completo não, sabe? Não tem muita coisa não. Mas... Quebra um galho. E a rua já tá bem mais vazia aqui pra baixo, né? É. Ó. Estilo eletrônico. A chuva espantou o pessoal. É, não. Na Carlson Road a gente deve tá aquele ferro ainda. Aqui pra baixo já é mais... A gente tá no sentido oposto. Já é mais tranquilo. Ele fica bem aqui ó, na esquina. Bem pertinho. De novo, vou pegar esse sanduíchezinho. Ah, eu vou pegar esse aqui ó. Que é aquele de salsicha com cheddar. Tá 32 bar. Você vai pegar qual? Não sei. Eu gosto muito do tipo de presunto e maçarela. Cadê ele? Despresunto e maçarela. E esse aqui ó. Esse aqui é de carne de porco. Cadê ele normal? Acho que normal ele não tem. Não, eu vou pegar o mesmo que o seu. Ah, pega um diferente aí. Pega esse aqui ó. Esse aqui é de queijo. Igual o meu. Só que... Pega esse aqui ó. Parece bom. Pode ser. Vamos experimentar. Pega um diferente. Esse aqui tá 27 bar. Salad. Segura ele aqui. Vou pegar uma coisa pra eu tomar. Vou pegar um daquilo de ovo maltinho se tiver. Ah, então é pra lá. É? É. Não tem dele. Acho que não tem. Tem daquele que a gente chama de chocolate. Vamos pegar ele então. Acho que dá, né? Era esse ou esse daqui? Não, é esse aqui ó. De chocolate. É tipo um mescauzinho. Parece que 30 bar. Aqui deu... Tudo isso que a gente pegou aqui deu 85 bar. Dá aproximadamente aí uns 15 reais. Dois misto quente praticamente e uma garrafinha de achocolatado. É. E legal que eles já preparam, já colocam no microondas pra você. Até as refeições também, né? Os pratos com arroz. Um pouquinho picado. O frango. Eles já colocam no microondas. Você já leva pra poder comer. Aquele sem selim. Ele equivale a um bar e o outro eu acho que equivale a dois bar. Você recebe quando você faz compras acima de determinado valor ou compra itens que participam de uma determinada promoção. A gente tá guardando, né? E aqui na Seven Eleven eles passam cartão. Só que é só acima de 200 bar que eles passam. 200 aqui só no dinheiro. É, só no dinheiro. Thank you. Cap'un crepe. Cap'un crepe. Pegou tudo aí? Sim. Dois sanduíches quentinhos. Quentinhos. Agora é só a gente comer e dormir, né? Muito prática, né? Muito prática, né? Você vai ali. Bem leve, né? É como se fosse uma padaria, né? Aqui não tem padaria. A padaria, talvez o conceito mais próximo da padaria. É. Essa é bem leve. Não tem um presunto e uma mussarela fatiada, né? Acho que tem algo parecido, né? É, não sei. Eu tenho minhas dúvidas depois de não ter visto no mercado. Mas é muito prática você ir lá e encontrar alguma coisa, sabe? Pra poder comer. É. Tem 24 horas. Então acaba salvando bastante. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer junto com a gente um pouco da vida noturna. Viver isso também, né? Que experiência, né? Uma loucura. Uma loucura total. Mas vale a pena. Vale a pena. Nem que você já passar ali igual a gente fez. É uma experiência hoje. É muito legal. Vale a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita. Já se inscreve. Pra não perder nenhuma aventura, nenhuma dica de viagem. E acompanhar a nossa jornada. Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa ainda pela frente aí. Um forte abraço e um grande beijo. Até a próxima.